Não precisava quebrar o meu coração Lembro de cada memória e coração Foi muito difícil viver em presença e solidão Eu boto ao teu mundo, eu preciso a parte de uma mão Eu culpou os outros, mas a culpa foi tua então Desculpe a mim mesmo, eu me afoguei em lamentação Eu te amava, mas pra tua era de razão Tu é infeliz porque cai na repetição Essas pedis são as mesmas que eu venho para a causa Que eu vou deixar isso de lado Eu sou uma dessa erva, mas eu tenho muitas provas Eu preciso ter mais merda Pra ver esses seis que eu venho nessa tela Agora eu entendo Eu fui nada mais que um passatempo Nada mais que um momento Agora eu entendo Nada mais que um passatempo Nada mais que um momento Apaguei fotos e também mensagem Me entreguei pro combate e você foi só metade Eu cuido não, eu não preso Legenda por Sônia Ruberti